Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje falaremos sobre um documentário inédito de um artista norte-americano muito famoso. Teremos também inteligência artificial, para variar, e também uma novidade muito interessante no maior museu a céu aberto do Brasil, além, é claro, das principais exposições do Brasil e de Portugal. Então, fica por aqui, deixa o seu like, que eu tenho certeza que você já vai adorar esse episódio. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem. Vamos falar sobre quem é esse artista famoso, e a gente já falou ele várias vezes, é o Basquiat, Jean-Michel Basquiat, que já não está mais entre nós, porém, a família dele está. Tanto a madrasta quanto as irmãs continuam tocando o espólio, e eles juntaram, ao longo desse tempo, fotografias, desenhos, filmes, VHS, anotações, e até a coleção de máscaras africanas do Basquiat, e fizeram disso uma exposição. Essa exposição se chama Jean-Michel Basquiat King Pleasure, e agora este King Pleasure vai virar um documentário. É muito legal a gente poder entender essa história do Jean-Michel Basquiat e da família dele, assim como o Warhol tem um instituto que toma conta de tudo o que ele produziu, mas a família do Basquiat, eles vêm fazendo esse trabalho há bastante tempo, e é muito interessante que, não sei se vocês sabem, mas assim, eles andaram licenciando o nome Basquiat para uma série de produtos comerciais. E um que eu acho mais divertido é que eles licenciaram Jean-Michel Basquiat para a boneca Barbie. Então, existe uma boneca Barbie Jean-Michel Basquiat. Então, o que a gente pode aprender com isso? Muita coisa a gente pode aprender com isso. Eu vejo que muitos artistas que falam comigo ficam muito preocupados só em cima da obra, enquanto isso é parte de um trabalho de um artista. A outra parte do trabalho de um artista é a divulgação desse trabalho, e no caso da família do Basquiat, eles estão ainda procurando tudo o que o Basquiat tinha, tudo, sem exceção, para colocar isso dentro de uma exposição. Eles fizeram isso e agora vão transformar isso em um filme. Tudo isso é importante, porque à medida que o nome Basquiat se torna mais conhecido, já bastante, mas se torna ainda mais conhecido através de um documentário, todo o acervo que existe à disposição da família ou dos colecionadores termina subindo de preço. Então, o trabalho de divulgação de uma obra de arte, eu digo assim, a gente tem que gastar uma hora produzindo e duas horas divulgando, e de uma forma séria, para que o trabalho que você fez como artista termine valendo mais, porque o nome se torna um ícone da arte contemporânea ou da arte moderna. O que você acha disso, Thay? Você acha que a família está fazendo uma ação correta? Eu não tenho muito embasamento para dizer quais são as ambições desse povo, mas assim, com certeza, a família que cuida de um espólio de um artista que teve uma carreira tão importante, meteórica e curta, ela vai tender a guardar cada papelzinho de bilhetinho que esse cara escreveu na vida dele e que está à disposição delas, entendeu? Então, eu acho muito legal, estou super curiosa para, inclusive, assistir o documentário, porque eu gosto muito da carreira dele, e eu acho que o que você estava falando da valorização, por exemplo, em 2017, o leilão, uma das obras dele que foi leilado foi 110 milhões de dólares, que arrematou, acho que foi a obra mais valiosa dele. Então, realmente, quanto mais a marca dele vai ganhando projeção e vai agregando cada vez mais valor, né? Existem algumas vezes na história que eu andei estudando e que essas informações deram um clique na minha cabeça. E uma delas é sobre o comércio de diamantes. Diamante, ao contrário do que as pessoas pensam, tem bastante diamante por aí. Acontece que tem algumas empresas, acho que uma chama The Bowers, que ficam na Bélgica, eles têm uma quantidade, um estoque, tão grande de diamantes, tão grande, que se eles resolvessem desaguar esse diamante, o preço do mercado de diamante cairia absurdamente. Então, eles fazem o papel de reguladores do preço do diamante. E a mesma coisa acontece com o Andy Warhol. Quem viu o documentário vai perceber que, durante as entrevistas, a pessoa estava falando lá no instituto, aliás, na fundação, enfim, não sei qual é a característica da empresa que toma conta do spoiler do Warhol, mas, enfim, ela estava sentada e, atrás dela, tinham arquivos e arquivos do material que o Warhol produziu. E o Warhol, para quem não conhece bem o que ele fez, mas ele fez muita fotografia. Então, imagina o número de rolos de filme que estão naqueles arquivos e, de vez em quando, essas pessoas liberam um fotograma ou dois para que ele seja vendido a um preço alto. E mais um comentário ainda a ser desenvolvido sobre isso é que tem um grande colecionador do Andy Warhol, que é o Mograbe, e ele tem, acho que, 400 obras dele. E o que ele faz? Toda vez que um Andy Warhol vai a leilão, ele está lá. Se ele vai comprar ou não é uma questão diferente, mas ele nunca deixa o Andy Warhol sair por menos de milhões, porque ele tem dinheiro suficiente para manter o preço do Andy Warhol, porque imagina só se um quadro do Andy Warhol vai a leilão e ele é vendido por 70 mil dólares. Significa que desvaleza todo o acervo dele. Então, o que ele faz? Ele vai lá e fica apertando o leilão. Apertando. Agora, se ele, de repente, ganha, tudo bem. É mais, em vez de 400, ele tem 400 e uma obras do Andy Warhol, mas ele manteve o preço de mercado. Então, não querendo sair muito do nosso foco do Basquiat, e o documentário... É que é difícil falar de Basquiat e não falar de Andy Warhol. É difícil falar do Basquiat e não falar do Andy Warhol, mas, assim, eles são semelhantes porque eles são contemporâneos. O Andy Warhol foi financeiramente muito melhor sucedido do que o Basquiat, mas a família do Basquiat está trabalhando para, ainda mais, glorificar o nome dele e eternizar, para que as obras terminem valendo mais, no final das contas. Legal entender a história de um documentário e de como esse documentário a gente conseguiu expandir um pouco a nossa conversa para falar sobre o mercado, que, no fundo, é sempre o tema das nossas conversas aqui. Muito bem. Agora vamos de Basquiat para o Renascimento. Recentemente, uma pintura foi finalmente atribuída ao pintor renascentista Rafael. Graças a quem? Inteligência Artificial. E essa obra vai ser exibida ao público pela primeira vez, logo em breve. Então, era um debate que já durava 40 anos a respeito da autoria de uma pintura chamada Debesi Tondo. Desculpem vocês pela minha pronúncia. E parece ter chegado ao fim, então, esse debate, já que, durante anos, a Debesi Tondo foi alvo de grandes discussões a respeito da sua autoria. Devido à sua semelhança entre essa obra e o famoso retábulo da Madonna Sistina do Rafael, muitos estudiosos acreditavam que as pinturas eram feitas, então, pelo renascentista Rafael de Sanzio. Porém, uma outra parcela de estudiosos acreditava se tratar de uma cópia, principalmente porque eles tinham muitas dúvidas sobre o período em que essa segunda obra tinha sido pintada. Até que agora, em 2023, um professor da Universidade de Bradford, chamado Hassan O'Gayle, desenvolveu um modelo de inteligência artificial que é capaz de identificar pinturas de antigos mestres e de se ter agora certeza de que a pintura é do Rafael. De acordo com o professor, os modelos de inteligência artificial que ele desenvolveu trabalham de forma muito mais profunda do que o olhar humano, porque esses estudiosos observam todas as características físicas da obra, a pincelada, as tonalidades, os pigmentos e tudo mais, e segundo ele, esse sistema que ele desenvolveu tem um olhar muito mais profundo do que o nosso, e agora ele diz que chegou a um sistema de extrema precisão. A análise dessa obra, então, foi o primeiro grande teste de um grande mestre feito com esse modelo de inteligência e que foi desenvolvido por ele e que ele reforça, então, também a opinião de vários acadêmicos que também estudaram a pintura, inclusive um especialista de espectroscopia molecular que descobriu que os pigmentos utilizados nessa obra colocam firmemente ela no período renascentista. Ou seja, a conclusão do professor não é só baseada no modelo de inteligência artificial que ele desenvolveu, mas também com uma combinação entre a tecnologia e pesquisas acadêmicas de anos e anos. Agora, então, essa obra vai ser exibida ao público em Bradford, lá na Inglaterra. O que você achou, Paulo? São parecidas as pinturas, não é? Sim, eu acho fantástica. A inteligência artificial é aquele sistema que poupa aqueles trabalhos intermináveis dos historiadores de olhar imagem a imagem, comparar traço a traço. Então, uma vez você determinando esse algoritmo para um computador de alta potência, ele é capaz de fazer isso com uma certa rapidez e com um nível de acerto enorme. Então, parabéns pela inteligência artificial que, nesse ponto, está conseguindo ajudar a resolver uma série de mistérios. E esse foi um dos mistérios da nossa Brécy Tondo. O que significa? Brécy é uma cidade na França, Tondo é uma pintura redonda. Podia falar assim, é a pintura redonda de Brécy. Mas muito legal e realmente isso aí abre portas para um estudo de uma série de outras obras que a gente não sabe quem são os donos e que pode, de repente, ter novas surpresas aí no mercado. De repente, aquele pintor que tem todas as obras já vendidas e estão em instituições públicas, de repente, aparece uma obra nova, vai a leilão e a gente tem mais um recorde de vendas aí por conta da ajuda da inteligência artificial. Bom, né? Gostei. Gostei disso. Vamos para o Brasil agora. Vamos falar do Instituto, o Museu Inhotim. O Inhotim vai finalmente ter um hotel boutique dentro do museu. Não só um hotel boutique, vai ser inicialmente um hotel boutique, mas depois vai ter uma construção de um resort de luxo dentro do Inhotim. Então, para quem quiser ver o Inhotim e ficar em alto estilo, a partir do final do ano que vem, eu acho, esse hotel já vai estar inaugurado. Quem está tomando conta dessa construção, eu acho que chama Clara Resorts, que tem dois resorts aqui no estado de São Paulo e que agora vai fazer uma aventura no Inhotim. Eu digo o seguinte sobre misturar luxo com arte. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E eu acho que as pessoas que querem ir para o Inhotim e terem uma grande experiência de arte e conforto, se eu pudesse, eu estaria dentro também. Não sei se eu vou poder. Mas a ideia é muito boa e eu acho que é uma iniciativa que vale a pena de misturar a sofisticação e o luxo com a arte. E eu quero dizer o seguinte para os críticos de Bandeirinha. Digo assim, não fazer isso não ajuda ninguém. Acho muito pelo contrário. Quanto mais pessoas puderem ver, mesmo que elas tenham que pagar bastante para ir em um resort e conhecer isso, elas se aproximam da arte e quem ganha com isso é o país inteiro, porque mais pessoas continuam a apreciar a arte. Quem não puder pagar o resort de luxo, continua nos hotéis em Brumadinho. Está cheio de hotel na vizinhança. Só não vai ser tão de luxo quanto esse aí. É uma boa e interessante ideia. Gostei. Eu vou ver se a gente consegue um convite do Inhotim quando tiver o resort. A gente está sempre pedindo convites para a gente ir... Alô, Bernardo Paz! Pois é, Bernardo Paz, a gente precisa muito falar sobre o seu resort que vai estar dentro de Inhotim. Sim. E se você puder dar um quarto extra, a gente leilou. Leilou é péssimo, é o ato falho. A gente faz um sorteio desse quarto extra que você vai doar para um dos nossos seguidores do Art Talks. Olha, mas vai ficar um escândalo esse negócio, viu? Porque lá é tão lindo aquele lugar. Nossa, eu ficaria hospedada ali dentro do Yetinha Marratona, porque realmente não dá tempo de você visitar tudo num dia só, senão você vai ficar exausto e não vai conseguir ver tudo com a atenção que precisa dar, porque é muito grande, são muitas obras, né? E é tão lindo lá dentro, né? Aquela mata gigante. Então, realmente, dá vontade de ficar lá mais tempo. Então, realmente, quem pode arcar com essa viagem, esse passeio aí, que o passeio por si já é maravilhoso e se ainda puder ficar hospedado lá dentro, não acha. Quem vai recusar uma cama macia, um lençol lisinho... De mil fios. Exato. E um jantar de primeira linha. Opa, estou dentro. Exato. E quem mora no Rio de Janeiro ou estará pela cidade até o dia 3 de setembro, fique sabendo que o MAR, o Museu de Arte do Rio, vai estar com entrada livre, sem cobrança de ingressos a pessoas de todas as idades. A ação foi criada pela Prefeitura do Rio de Janeiro e faz parte da comemoração do Mês da Juventude. Legal. Em leve. É o nome da exposição do artista afro-cubano, Pavel Herrera. Aliás, Pavel Herrera é muito interessante. Pavel é o nome russo, então é a indescendência dos soviéticos que estavam em Cuba. E Herrera, por suposto, é um nome hispânico, né? Essa exposição acontece na Galeria Contempo, em São Paulo, dos dias 19 de agosto a 2 de setembro. A mostra individual do artista faz um recorte de quase uma década de produção com cerca de 20 pinturas. Esse é um processo que ele faz de pertencimento, migração e memória. E a mostra reversos e transversos, artistas fora do eixo e amigos das Bienais, acontece na Galeria Estação até o dia 28 de outubro. Com curadoria do Ayrson Heráclito, a mostra reúne o trabalho de 42 nomes consagrados dentro e fora do Brasil, como Alfredo Volpi, Dalton Paula de Janira, Maria Auxiliadora e muitos outros. Lembrando que o Ayrson Heráclito, que é o curador dessa exposição, vai também participar da Bienal de São Paulo, que acontece no dia 6 de setembro. A exposição Arte dos Mestres reúne 20 artistas de arte popular em São Paulo. Essa exposição foi organizada pela ONG, que se chama Arte Sol, que há 25 anos trabalha com a valorização de artesãos. A mostra é gratuita e ela traz 200 obras e documentários exclusivos sobre os artistas e ela vai do dia 30 de agosto a 3 de setembro no Espaço State, na Vida Leopoldina. Olha, Paula, eu fiquei particularmente muito interessada e até emocionada com essa exposição que chegou para valorizar a cultura popular brasileira que são mais de 200 obras de 20 mestres artesãos de vários estados brasileiros. A gente sabe que sempre existe uma discussão, um debate acerca da diferença ou das comparações entre artes visuais e artesanato, mas acho que, de uma forma geral, essa amostra está trazendo o que eles chamam dos mestres, que são famílias ou são redes de artesãos que criam essas linhas, essas séries de obras de arte, vamos chamar assim, há muito tempo e que tem um estilo único. Então, se vocês gostarem, por exemplo, desse tipo de narrativa, dá uma olhada lá no site do Arte Ref. Eu coloquei lá uma foto praticamente de cada um desses 20 mestres artesãos e tem obras lindíssimas, feitas em madeira, talhada, muito lindas. Eu queria até em São Paulo para assistir essa exposição e eles também estão em parceria com a SP Arte, então, eu acho que essa arte popular, tradicional brasileira, vai chegar agora também com força na arte contemporânea. Esperem! Eu acho, eu acho que, inclusive, existe em alguns casos uma linha muito tênue entre arte e artesanato. e hoje, para quem acompanha o mercado internacional, existe um boom dos artistas africanos, um boom. A Europa inteira está produzindo as pienais, aparecem muitos artistas africanos, muitos deles dentro de um mesmo estilo. A pergunta é qual deles vai prevalecer, qual deles vai virar história da arte. É muito difícil saber, a gente está trabalhando em um mercado de números complexos, de várias informações diferentes, mas, assim, da mesma forma que os africanos, hoje, têm um espaço muito grande no mercado europeu, promovendo os artistas brasileiros que fazem artesanato, em algum momento eles podem até pensar num aprofundamento do que eles estão fazendo, numa contação de história, e quem sabe isso pode ser uma nova onda de produção de arte mundial. Só o futuro dirá. Quem ficou curioso ou curiosa, corre lá no Arte Ref, assim como todas as outras exposições que nós trouxemos aqui, estão todas disponíveis lá no nosso site. Aproveita, se inscreve na Newsletter, que uma vez por semana a gente vai mandar um e-mail para você com as principais informações e notícias da semana. Recados finais, Paulo? Não, é isso aí. Acho que as notícias foram interessantes, a gente conseguiu desenvolver um pouquinho de cada uma delas para a gente entender além da notícia o que é importante dentro do mercado de arte. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, muito obrigada para quem chegou até o final e até a próxima.